Gira a vida, gira a vida, gira a vida, gira a vida A vida é música, som e harmonia É o dia a dia que está aqui ao pé Tem encanto e tem magia É a ceiba que corre em ti E a sinfonia era uma vez a vida Gira a vida, gira a vida, gira a vida, gira a vida A vida é a luz que um dia vai acender No olhar de um bebê que está por nascer Sinto o bar por teu coração E seu ritmo de atortuar E a sua canção anda na vida viajar Gira a vida, gira a vida, gira a vida, gira a vida A vida é música, som e harmonia Cheia de alegria A vida está mesmo aqui ao pé Gira a vida, gira a vida, gira a vida A vida está aqui ao pé O cérebro O cérebro humano A estrutura mais espantosa e complexa do universo 10 mil milhões de células ou neurônios, segundo alguns 100 mil milhões, número mais provável, segundo outros Tanto como as estrelas da galáxia Ligados uns aos outros, os neurônios de um cérebro humano Igualariam a distância entre a Terra e a Lua Mas de onde nos vem o cérebro? No início de toda a vida, há cerca de 3 mil milhões de anos Houve algas Bactérias Invertebrados Depois peixes E finalmente os répteis 200 milhões de anos O arquicórtex Legado pelos grandes répteis A sua finalidade A conservação da espécie Captar tudo e muito rapidamente Os seus reflexos A defesa do território A combatividade A agressividade Transmitido através da evolução Tudo isso persiste em nós 100 milhões de anos O paleocórtex Já mais completo As suas reações menos elementares Abrangem emoções como o temor O medo Um princípio de memória Que se traduz no instinto de conservação E importante para a sobrevivência O sentido da fuga Não 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 É Ele 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 representa oitenta e cinco por cento da massa cerebral. Permite-nos a associação de ideias. As invenções. Muito subtis, as invenções. Permite-nos sonhar. Um sonho poético. As matemáticas. A abstração. A arte. É o neocórtex que, em uma palavra, faz do homem um homem. Um homem completo. Civilizado. Enfim, quase. O arquicórtex, cérebro dos répteis. O paleocórtex, cérebro dos primeiros mamíferos. Por fim, o neocórtex, cérebro do homem moderno. A comunicação entre os três nem sempre é perfeita. O que dá lugar a velhas recordações. A carta da farinha amparo vai aprender a guiar, estúpido. Ainda não, não precisa. Não tem problema. Corre, corre. Vamos! Deixe-me! Deixe-me! Vamos ao cérebro. Estou muito feliz! Estou muito feliz. Poderão admirar a organização mais perfeita da criação. Milhões de células, milhões e milhões de conexões. É extraordinário. Como um órgão tão perfeito precisa dos nossos serviços? Não percebo. Eu vou te explicar. Ele precisa muito de nós. Ele só usa 2000 litros de sangue por dia. Ele só usa 60 litros de sangue. 20% do que consuma o corpo inteiro. O oxigênio que levamos durante dez segundos teria uma síncope, a perda da consciência. Se prolongassem uns minutos, as lesões seriam definitivas. Depois seria a morte para todo o organismo. Passa-se alguma coisa? Precisam da nossa ajuda? Não é a hora de discutir. Circulam-se, por favor. Circulam-se, por favor. Circulam-se, por favor. Então, velhote, despecha-te. Que tempos, que tempos. Não há respeito pelos mais velhos. Não há respeito pelos mais velhos. Precisas de ajuda? E eu? O que é que o Chico está em casa? Por favor, a todos os órgãos e a mão da santa. Ordem para aceleração à circulação em resposta a um pedido do coração. Aceleração geral da circulação para responder a um pedido do coração. Então, mestre, isso não é para nós? Não, não. Aqui não somos solidários com o resto do corpo. O que se passa em outros lugares não nos diz respeito. Mesmo quando se trata do coração? Não, não. O cérebro não obedece. Aqui temos prioridades absolutas, mesmo sobre o coração. Não, não. Por que não vêm conosco? Porque o cérebro precisa de oxigênio e de açúcar. Mas eles devem seguir caminhos especializados. O cérebro precisa de oxigênio e de açúcar. Mestre, quando chegamos aos neurônios para entregarmos a nossa carga? Nunca, pequena. Os neurônios são muito delicados para entrar em contato conosco. Mas as coisas se passam de modo diferente. Mas o cérebro precisa de uma força do coração. O cérebro precisa de uma queda. O cérebro precisa de uma queda. O cérebro precisa de uma queda. O que é isso? É isso, você já cai. É uma vez mais difícil. Aqui dentro, no interior de nervosidade, o mensageiro aguarda para transmitir a sensação. Cedo, transmitimos. Cedo, transmitimos. Cedo, transmitimos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O NOSSO VIEU A CIDADE NO BRASIL O NURSER A CIDADE NO BRASIL E O NURSER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é olo? É a certeza que o que é um pano, quando vocês outros trouxenam? O que é que dizem? O que é que dizem? Temos sete, Chef. Tem muito calor. Mandamos acelerar a respiração, Chef. E subir a temperatura. Transmitimos ao coração, aos pulmões e ao diafragma. Não é, Chef? Não digam disparates. Esse problema não é vosso. Transmitam ao bobo raquidiano. Ele é que decide. Vamos lá. Açúcar para a zona cortical R12. Pulsações mais rápidas de 430. Após a zona cortical R12. Após a zona cortical R12. O que é que eu faço? Transmitimos ao hipotálamo a ordem para beber. Isso é uma perda de tempo. Não é tão urgente. Sim, Chef. Já mandamos subir a temperatura. E aumentar a respiração. E acelerar a respiração. É necessário dar ao hipotálamo a ordem para beber. Apesar de errar. Apesar de ser mais rápida. Apesar de ser mais rápida. Apesar de ser mais rápida. Não podemos pedir tudo ao mesmo tempo. E respeitem as prioridades. Pelo menos, perdoa. Inútil. Apesar de ser mais rápida. A CIDADE NO BRASIL O que é que os neurotransmissores são tão depressa? Eles são mais depressa do que nós. É apenas a transmissão das ordens. Todas as ordens se apoiam no conhecimento, na memória, na experiência e no raciocínio. Como o cérebro faz para saber tanto? Isso é um grande mistério. O cérebro tem um número de dados que desafia a imaginação. Explique-nos, por favor. Bem, assim... A CIDADE NO BRASIL Muito bem. O cérebro também recebe de todos os sentidos, de todos os órgãos e informações, que se divide pelos neurônios ou células, se preferem. Como... Pensa-se que... Por exemplo... A CIDADE NO BRASIL O 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 CIDADE NO BRASIL CONTESTRO O CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL . Registar. Uma picada faz sangrar. Mandem fabricar proteínas de memória para armazenar isso tudo. Então, essas proteínas vão. Precisa. As informações para classificar vão chegar. Por aqui, proteínas de memória. Não. A picada é por aqui. Os indicadores de dor são por aqui. Mas o sangue é em frente. O sangue é vermelho. O sangue é viscoso. O sangue é sangue. O sangue é quente. Tudo o que é quente é para lá. Está quente. O sangue é pronta. Mas o sangue é um capimente. O sangue é um pouco mais caro de vidas. O sangue é um pouco mais fácil. Não, mas sua filha é uma coisa. Não é uma coisa, minha filha. Quando sempre se motiva. Você desliga, não está com as mensagens. O sangue é um pouco mais fácil. O sangue não dá para levar o sangue para o sangue. Para ele armazenar, são precisos milhares e milhares deles. E cada um transporta uma mensagem diferente. Vejam, a gota de sangue será classificada pela forma, cheiro, sabor, temperatura, composição e sei lá o que mais. A atividade do cérebro. Sim, senhor. Esta é a atividade do cérebro. É uma rosa cheira bem. Registar. Uma rosa é macia. Uma rosa é bonita. Registar. Uma rosa é leve. Registar. Uma rosa é frágil. Registar. Cuidado. Os espinhos ficam. Não, não. É uma rosa. Não há rosa. Há muitas variedades de rosa. Estão a ver que é vermelho. Tenha calma. Todos têm razão. As rosas podem ser de todas as cores. Mas todas essas cores conhecidas são para registrar. Então, mestre, como o cérebro armazena isso? Como ele faz? Então, não ouviste o que eu disse. Se o olho recebe uma informação ou prevê perigo, a notícia dirige-se ao cérebro que, em função de informações armazenadas, Apenas, ele ordena uma ação apropriada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cuidado, espinhos ficam. Não, não, não. Enfim o cérebro. Resiste de perda de equilíbrio. Não acredito. Nós somos jovens. Tudo bem, mas a parte das duas vezes... ... tem que estar em uma doença. Não há riscos. Eles transmitem às regiões do corpo. Aqui está a sala de controle do cerebelo. Massas musculares à risca de ruptura de equilíbrio. Ativem regulação automática. Encontre o córtex para tomar medidas de urgência. Aqui, centro de comando do córtex. Mandem o pé direito avançar rapidamente. Ordem ao hipotálamo para mandar as lândulas supra-renais produzir adrenalina para facilitar a ação. Como medida de precaução, ordenem às mãos que se mantenham na frente para amortecer uma eventual queda. O cérebro sabe, controla e armazena tudo? O cérebro sabe, controla e armazena tudo? Sabe, sobretudo, coisas que lhe dão a conhecer. O resto, armazena uma pequena parte do que se percebe. Um centésimo, talvez, porque tudo lhe chega ao mesmo tempo. Formas, cores, sabores, barulho, sentimentos, associação de ideias. Mas só conservam o mais importante. As ordens vêm de que parte do cérebro? É, cada parte do corpo corresponde uma zona. Para algumas partes, como a cara e as mãos, por exemplo, a sua mobilidade exige muito espaço, como neste exemplo. Ou neste, se preferirem. Oh, senhor, é verdade que o cérebro controla o corpo todo? Para dizer a verdade, quase todo. A harmonia entre as diferentes partes nem sempre é boa. O cérebro mais antigo, mais conflituoso, quer dominar sempre. Vigar-me. Vigar-me daqueles dois. Vigar-me daqueles dois. Viste isto, ah? Apenas o pulso. Aumentem a pressão do sangue. Sintese de açúcar. Preparado para o ataque. Calma. Não nos vamos enervar por tão pouco. Calma-se o coração. Elimine o açúcar superfilo. Temos calma. O que é que eu estou à espera? 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 O cérebro. 10 mil milhões de células dizem uns. 100 mil milhões de células dizem outros. Bilhões de conexões. Um milhão de reações por minuto. Para escrever um número de combinações que pode elaborar Era necessário um número com 10 milhões de quilómetros de zeros. Ou seja, 26 vezes a distância da Terra à Lua. E tudo isso graças aos neurônios. Mas isso fica para outra história. A vida é música, som e harmonia Chega de alegria A vida está mesmo aqui Ao ser A vida está aqui A vida está aqui Eлюдo A vida está ali A vida está aqui E insistedphabet